Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Um conto milenar chinês que você já deve ter ouvido com outras versões diz o seguinte. Num belo campo florido, com animais vivendo em harmonia, habitavam vários animais, inclusive um cavalinho. Nesse local onde a natureza havia caprichado, o animalzinho tinha tudo ao seu alcance. Não faltava diversão, alimentos nem descanso. Havia uma fonte límpida e cristalina e nela o cavalinho sempre teria como saciar a sede. Porém, ao se aproximar da margem e baixar para beber aquela água pura, ele via o próprio reflexo. E na tentativa de afugentar aquele intruso, batia com as patas na água. Essa atitude transformava toda a pureza da fonte em lama. E o animal, ao invés de desfrutar do líquido precioso, ingeria barra. Por uma única questão, não queria dividir o que tinha em abundância. A mensagem dessa história é que existe água para todos os cavalos. E fica o ensinamento de que cabe a nós a decisão do que fazer com o que cultivamos e conquistamos em nossas vidas. Penso que compartilhar generosidade e solidariedade lava a alma. E certamente com a água da mais pura fonte. Sempre juntas, sempre mulheres. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti